O Parlamento da Ucrânia aprovou a legislação que vai conceder um estatuto especial às regiões separatistas, incluindo um certo grau de autonomia ao governo local. A partir de agora, as regiões de Donetsk e Lugansk terão um estatuto especial durante três anos, em que sua autonomia será alargada. Uma segunda lei foi aprovada e concede amnistia aos separatistas envolvidos nos recentes combates com as forças do governo. Um cessar-fogo começou a 5 de setembro e tem sido globalmente mantido, embora se tenham registrado violações esporádicas e acusações entre os separatistas e as Forças Armadas de Kiev. O último incidente a dar conta da fragilidade do processo de paz ocorreu em Petrovsk, cidade controlada pelos rebeldes de Donetsk, onde uma mulher foi morta quando um morteiro atingiu o autocarro em que seguia.